Prepare-se para conhecer agora o senhor de Fernandópolis que encontrou no artesanato uma verdadeira paixão. Depois que se aposentou, o senhor Milton desenvolveu uma técnica para dar formas a objetos que ele nunca viu de perto. Nunca viu de perto. O talento dele não rende muito dinheiro, não. Mas quem diz que só o dinheiro é o que garante a felicidade da gente, hein? Você vai ver, o senhor Milton pensa diferente. Vamos lá. A simplicidade tem nome e sobrenome. Milton Souza, este simpático senhor de 80 anos que descobriu no artesanato uma paixão pela arte. O senhor Milton já foi cozinheiro, segurança, já trabalhou na roça. Mas depois que se aposentou, ele virou artista. Foi quando o senhor Milton colocou a imaginação para trabalhar. E da cabeça dele surgiu um universo de cores e formas. Tratores, tanques de guerra, helicópteros, carroças e até uma roda gigante. Tudo feito com cola, papel e madeira. Olhando aqui a prateleira do senhor, eu vi esse aqui é o Lampião e a Maria Bonita. Aqui é a Maria Bonita. Olha aqui, mas tem o Lampião aqui do lado também. Isso? E esse material aqui é... Jornal do Lampão. Tem arame aqui também. Tem arame também. Deixa eu ver aqui o Lampião. A Maria Bonita está aqui. Aqui o Lampião. Olha o Lampião aqui bonito. Cavalo preto. Para fazer os objetos que estão por toda a parte na casa do próprio artista, Sr. Milton compra jornais velhos em uma livraria. A criação por aqui tem apenas fins terapêuticos. O senhor faz para se distrair? Para distrair. Nossa. Tem dia que eu vou almoçar, é uma hora, duas horas. Esqueço. Depois ainda vou fazer almoço. Esquenta a cabeça não. Se limento bem cedo. Uma vida tranquila, né? Na pequena casa do Sr. Milton, ele passa horas assim, sentado em uma cadeira, trabalhando sempre com um sorriso no rosto. É a felicidade que vem das pequenas coisas. O artesanato é a companhia deste aposentado. Divorciado e com três filhos encaminhados na vida, Sr. Milton dedica seu carinho à arte e à Maggie, a cachorrinha que não sai do lado dele. O senhor trabalha com a cachorrinha junto, é isso? É, de vez em quando ela fica junto comigo lá, ela fica, ela chora aqui, pega, abre aí, ela vai lá fora, fica lá fora. É a sua companheira. É. Andando pela casa do Sr. Milton encontramos uma placa, um voto de aplauso, que o aposentado ganhou há dois anos. Essa aqui, gente, é a moção de aplausos que o Sr. Milton ganhou da Câmara dos Vereadores de Fernandópolis em 2016. Aqui diz, ó, que ficou registrada em ata dos trabalhos legislativos, autorga moção de aplausos ao Sr. Milton Rodrigues de Souza pelo notável trabalho artesanal desenvolvido ao longo dos anos na confecção de objetos decorativos e miniaturas. Maurílio é o vereador que propôs o voto de aplauso. Hoje, ele não está mais no legislativo, mas trabalha como advogado em Fernandópolis. No escritório dele, a arte do Milton decora o ambiente. E nós, então, fizemos um reconhecimento público da cidade de Fernandópolis, eu agindo como vereador, otorguei ele uma moção de aplausos, onde nós reconhecemos, né, pessoas que têm um destaque, no caso dele, para a cultura de Fernandópolis. Ele despontou o nome nosso para fora das nossas fronteiras. O reconhecimento do então vereador foi mais uma força para o trabalho continuar. Não importa que a arte quase não seja comprada por ninguém. A felicidade para o Milton é poder compartilhar o universo dele do jeitinho que ele imaginou.